Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório e sejam muito bem-vindos a mais um Eletrônica para Nubes. Hoje nós vamos falar sobre o sensor de obstáculo. O Eletrônica para Nubes é um quadro aqui no canal patrocinado pela Fornel Eletrônicos. Então todos os componentes que eu utilizei aqui no vídeo estarão com o link aqui embaixo, assim também como o site da Fornel, caso tu queira conhecer um pouquinho mais sobre eles. O sensor de obstáculo é aquele clássico sensor que você vai recorrer toda vez que você quer construir alguma coisa que identifique se tem alguma coisa na frente ou não. O que nós vamos utilizar hoje é um módulo que é composto por um emissor e um receptor de infravermelho e um circuito comparador chamado LM393, que facilita a sua conexão com o Arduino, ou com o PIC, ou com o Raspberry Pi, ou com qualquer outro microcontrolador que tu tenha aí para utilizar. E para conectar ele no teu microcontrolador, o que tu vai precisar fazer é primeiro conectar os fios de alimentação, onde o VCC a gente conecta ou no 3.3 ou no 5 volts, o GND no GND, que é o terra, e o último fiozinho é onde vai passar os dados. E é esse que tu vai conectar na entrada digital do teu microcontrolador. No caso desse projeto, eu estou utilizando o Arduino. Então é só tu escolher uma das portinhas digitais para conectar ele ali. Ele funciona da seguinte forma. Toda vez que a gente coloca um objeto na frente do sensor, o que acontece é que ele coloca a saída ALT em nível baixo, em 0. E toda vez que não tem nenhum obstáculo presente, ou que ele não consegue identificar nenhum obstáculo, o que acontece é que o nível fica alto, ou seja, o ALT tem o valor 1. E guardem essa informação porque ela vai ser muito importante daqui a pouquinho quando a gente for mexer lá na programação. O alcance do sensor vai de 2 a 30 centímetros, e esse alcance pode ser ajustado no potenciômetro que já está ali no módulo. Para ajustar é bem simples também, a única coisa que tu precisa fazer é ficar de olho nesse ledzinho que tem ali na placa. Toda vez que ele acende, significa que um objeto foi detectado. Então o ideal é tu ir passando o objeto que tu quer que seja detectado na frente, exatamente na distância que tu quer que ele seja detectado. E daí tu vai ajustando o potenciômetro até ele ficar bem reguladinho, até ele identificar exatamente a distância desse objeto. E daí tu vai perceber que toda vez que tu bota o objeto na frente, o sensor ativa. Então vamos agora dar uma olhadinha de perto em como funciona a programação desse sensor. E eu vou mostrar para vocês um exemplo que eu construí, modificando um pouquinho aquele último projeto que eu tenho aqui no canal, para que agora ele seja um robozinho que nunca me deixa no vácuo. Toda vez que eu vá dar um hi-fi, ele deu um hi-fi para mim também. Porque é muito triste quando a gente vai dar um toque aqui em alguém e não é correspondido. Como para esse projeto eu também estou utilizando o servomotor, eu vou reaproveitar muito do código que a gente fez na aulinha passada. Caso tu não saiba como que se programa, como que se utiliza um servomotor no Arduino, pode dar uma olhadinha aqui na última aula que vai ter tudo explicadinho ali para ti, tá? Então eu não vou explicar nesse vídeo tão a fundo como que funciona cada uma das etapas ali na programação para o servomotor, porque a gente já tem no outro vídeo. Então observem que o que eu vou precisar incluir na minha programação é um pino do sensor. Para esse exemplo aqui, eu estou conectando ele na porta digital número 8 do Arduino. E ele vai ser configurado como um input. Então é uma informação desse sensor que eu vou querer ler na minha placa. Por isso, input. Se eu quisesse enviar energia para algum componente eletrônico, como para acender um LED, então eu utilizaria o output. Como ele é um sensor, então input. Então depois disso a gente tem configurações aqui do servomotor. E aqui no loop eu descrevi da seguinte forma. A primeira coisa que eu fiz foi dar um serial println. E eu fiz então uma leitura, um digital read no pino do sensor. Essa etapa aqui do código não necessariamente precisa ser colocada, não é obrigatório. Eu coloquei essa linha de código aqui porque eu queria ver o que estava acontecendo com o meu sensor lá no serial monitor. Mas não é necessário. Então eu coloquei aqui uma condição. Eu coloquei if digital read pino sensor igual a zero. Traduzindo no mundo das palavras humanas o que isso significa é Fazendo uma leitura no pino do sensor, se esse valor for igual a zero, então daí eu vou descrever o que vai acontecer. E esse é o ponto onde a gente precisa lembrar daquela informação importante. Que no out do sensor, no pino de informação do sensor, toda vez que tem alguma coisa na frente dele, ele vai colocar o valor zero nesse pino. Então agora na minha programação eu consigo fazer que alguma coisa aconteça caso tenha zero, caso alguma coisa esteja na frente. E o que eu vou fazer é escrever no meu motor para ele ir para a posição zero, eu vou esperar um tempinho ali, vou colocar um delay de mil milissegundos e depois eu vou colocar ele de volta lá para a posição 180. Depois disso eu espero um delay e o programa recomeça, porque nós estamos dentro de um loop. E esse código é para o meu robozinho funcionar da seguinte forma, toda vez que eu coloco a minha mão próxima ali do sensor, então ele vai puxar o motor e me dar um grande hi-fi. E esse é um ótimo sensor para colocar em qualquer tipo de robô que se movimente, precisa identificar algum obstáculo, mas também pode ser utilizado, por exemplo, como um alarme de porta. Toda vez que alguém entra, ele vai identificar que alguma coisa passou na frente dele e pode disparar o alarme. Não só como alarme, mas ele pode contar quantas pessoas entraram em algum ambiente, ou até mesmo ser instalado próximo de algum local na sua casa, ou de alguma coisa no seu quarto que você não quer que ninguém mexa. Então você pode colocá-lo em algum lugar estratégico para caso alguém chegar perto do objeto, algum alarme disparar, você receber uma mensagem no seu celular. Bom, como sempre, tudo vai depender da sua criatividade. Então essa foi a nossa aulinha rápida de hoje sobre o sensor de obstáculo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada, Fornel Eletrônicos, por patrocinar um quadro tão legal aqui no canal e vejo vocês no próximo Eletrônica para Nubes. Tchau!